E aí Galera, estou de volta no BNG Drive e hoje vou testar esse carro novo aí da nova atualização na pista de resistência aqui, vamos ver Então já deixa seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e me siga no Instagram, roupa machineplay e vamos simbora Pera aí, vambora Vambora, bora, bora, bora Acelerar essa carniça aqui, ó Eita, pega Na versão Sport tem até uma bandeirinha ali, ó Pera aí, que bandeira, o que que é? O que que é essa bandeira aqui? O que que é? Ah, da marca do carro, é um Hiroshi Aurata Da marca do carro Do veículo Ali, ó, olha a Aurata do lado Não sei se é Hiroshi ou Hiroshi? 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 Não sei como é que fala corretamente o nome dessa marca aí, mas vamos simbora O negócio aqui é brabo mesmo, ó Quase quebrando, se quebrando tudo, mas vamos simbora Bora Eita, pega Eita, pega, vambora Acelerar que esse carro é velho aqui, não é muito bom não Quebrou, tá derrubando Eita Eita, eu bati ali Esqueci que tá levemente bugado isso aqui Até gravei com o GQ esses dias aqui, esse desafio aqui, tinha esquecido que tava meio bugado Vambora Vambora Nossa, levantou o teto ali Beleza Tá na versão Sport, mas é ruim, viu? Não sei que Sport que é esse, porque o carro não anda Tá na versão Sport Não anda muito não E nem é porque eu bati ali Carro ruim Veículo ruim mesmo, viu? Vamos lá Mas tá indo, vai Vamos lá Até agora pelo menos tá andando E eu tô acelerando, galera Tá no automático Vamos lá Já pode nem passar na água ali A porta tá abrindo ali por causa da batida Mas vamos simbora Até que tá rápido Provavelmente eu acho que eu vou trocar de... É, vou ter que... Vou trocar de carro depois Só chegar no final ali mesmo Ah, acelera Ó, ó, já saiu o teto ali já, ó Bora carro, velho Bora carro Vamos Vamos Aí, eu acelerei demais Nossa Nossa, acelerei demais ali Ih, tá andando meio torto já Nossa A porta... Nossa, olha o tanto que a porta abriu ali Oxi Olha o jeito que a porta abriu Oxi Vambora Freia Vamos lá A porta abriu um pouquinho ali Pra entrar um vento mesmo Que tá tão... Tá tão calor mesmo Que precisa de um... De um vento mesmo Cê é louro, galera Tá tão quente Esses últimos dias aí, né Tá... Tá tão quente mesmo que... Cê é louro Tá doido Tá muito calor Vamos lá Eita Ó, a porta saiu fora ali Ai, ai, agora é... Agora é... Se não capotar aqui... Calma aí Nossa, tá muito bugado o carro Não é que tá bugado Ele tá meio torto Parece... Ai, capotei no final Não Acho que ele descapota Ai, não tem força o carro Não tem força Pra fazer a capoeira e descapotar Vamos Descapota Vem pro finalzinho É, não é possível É, vou restaurar aqui mesmo Aqui tá no final mesmo Ai, a velocidade máxima dele Na versão Sport mesmo Tá numa reta Galera, sinceramente Eu não gostei nem um pouco Desse veículo lá Na atualização A versão dele ainda melhor É aquela de asfalte E a de off-road Ainda são as melhorzinhas Mas isso aqui Hum, hum Ao invés de trocar de carro Eu vou levar esse carro Pra outro desafio Levar ele lá Pra pista da floresta Lá pra pista da floresta Lá do outro lado Vamos lá Quer ver, ó Vamos lá Lá pra pista da floresta Cadê aqui? Ó Vamos ver se é o brabo mesmo Vamos ver se é o brabo mesmo Ah não, eu tinha esquecido Que tava no L ali, né Que é a caixa alta, né Ó, tá na caixa baixa É, eu tinha esquecido Mas parece que mesmo assim Ando já um pouquinho mais É mesmo assim, galera É 4x4 Mas não É um veículo fraco Mesmo na versão E tá na versão de esporte Tá lá na versão esporte Do carro Ih, carro ruim É um veículo É um carro, né Galera É um veículo Um veículo off-road Ih, é muito ruim Ó, ó, ó Ó, ó, ó Galera, eu tô acelerando Não é possível Aqui a velocidade máxima Ele vai certinho Não é nada Descapotou Inacreditável Aí, descapotou Maravilha Vambora Vamo Vamo Acelera 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 Até descapotou Ali ainda Mas acho que Eu acho, né Vamos ver Se capotou Nem chegar no final ainda Quase descapotou Ali já Eita Carrinho ruim Ó Suleera Fih Suleera Ó Eita Tá andando ainda É A resistência A impacto dele É bom Pelo menos Ó, chegou no final Levo ele pro Último desafio Aqui Vamo ver Se é brabo mesmo Cadê aqui Cadê aqui Já foi no de suspensão Lá da ladeira Vambora Vamo ver se é brabo Mesmo Vamo lá Vai ter que Na embreagem Ó Mas aqui ele tá Ó Tá bem devagarzinho Eu nem vou Eu nem vou Passar nessa rampa Da direita Ele tá muito devagar Eu nem vou Passar nessa rampa Já testei Ó Já foi pra pista De resistência Já foi na pista Da floresta Lá no fundo Fica ali Lá no fundo Ó Pista da floresta Fica lá no fundo Agora tá na ladeira Aqui Vamo ver Beleza O carro tá quase parando Já coloquei no automático De novo Olha Galera na descida Não sei galera Tem Talvez eu tenha Que procurar Algum mod Talvez saiu Algum mod Pra esse carro Que possibilita Eu terá Tipo O motor Mais O motor mesmo Trocar as coisas Tudo Pra ver se esse veículo anda Porque Ele quase não tem Modificação Se eu não me engano Pelo que me lembra Ele quase não tem Modificação Ele É assim Tem bem poucas Modificações A versão de asfalto É que anda mais ainda Aí Você é louro Olha Aí Mas é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Valeu Falou E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto